E depois, vamos colocar no sol Colocar no sol só É, e dar uma voltinha, né? Depois de enxugar Agora, bola de água Sustou, foi? Cadê minha bola? Cadê minha bola? Tá lindo Aqui Tem que ficar limpinho assim, né papai? Uhum Pronto, ó, tá limpinha, né? Vamos desligar agora Vamos enxugar Nossa Ainda tem que pintar Tem que pintar um pouco ainda, né papai?